E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um pack de armas para GTA San Andreas. É um pack de armas em HD que foi compartilhado pelo Emanuel Tavares. Ele compartilhou lá no canal dele, eu também vou compartilhar com vocês aí. O autor do pack de armas é Tutos Marcos Israel. Ele que montou o pack. E vou fazer a demonstração aí para vocês aí, para vocês verem que está bacana aí. Então vamos lá. Vai alterar mais as armas de fogo, tá? Então vou demonstrar aqui. Por exemplo, aqui é o Brask Nucle, que é o soco em inglês. Está original, nem vou colocar para não ficar na mão. O Golf está original. A faca K-Knife é nova. Uma nova faca K-Knife, que eu vou demonstrar aqui. Olha só a textura da faca K-Knife. Eu quero que vocês vejam a textura. Eu gosto de demonstrar a textura das armas. Olha só. Em HD. Olha que perfeição. Olha o cano. Olha só. O cabo dela. Muito bem feito. Olha os dentes de serra em cima. Está perfeito. Está muito louco a faca K-Knife. Vamos fazer um teste aqui. Está funcionando de boa. Vamos ver se tem outra arma aqui. Bastão. O novo bastão de beisebol. Também, olha só que bem estruturado. Que legal também. Está bem texturizado. Novo modelo. Perfeito, perfeito. Deixa eu vir para cá, que é mais claro. Olha aí. Próxima arma. Vamos ver se tem. Temos aqui uma pá também. Olha aí. Parece até o ferro de verdade. Olha só. O metal. O ferro da pá, né? Olha só. Como se tivesse já gasto, né? O azul ali. Os detalhes. O cabo. Bem legal também. Próxima arma. O Poukue está original. Katana. Temos aqui uma nova espada Katana em HD. Olha só a textura do cabo aqui, ó. Todo bem desenhado, ó. Fio de corte. Olha só que bacana aqui o cabo. Muito legal a espada aí, ó. Temos uma nova motosserra em HD, que ele adicionou também, ó. Bem texturizada, ó. As texturas. Estão muito boas. Estão muito boas. Vamos testar aqui as armas. Vamos pegar aqui a Colt 45. Que é a 9 milímetros, ó. Olha só que legal as texturas. Olha aqui, ó. Ela toda quadrada, né? Lembra muito a arma de Nicol Bellic. Do GTA IV. Olha, bem texturizada, ó. Pegar silenciador. Também a 9 milímetros. Com silenciador adaptado. Olha aí, ó. A mesma arma. Bem texturizada também, ó. Desert Eagle. Olha aí como tá muito bonita ela, ó. Desert Eagle. Essa aqui é a arma original. Desert Eagle. Tá muito legal, ó. Próxima arma é a escopeta. Que é a Chrome Gun. Olha aí, que bacana, ó. Tem até uns parafusos aqui do lado, aqui segurando ela, né. Segurar os metais da arma. A base dela aqui, a base de engatilhamento, ó. Tem umas faixas brancas. Tá muito legal também. Escopeta de cano cerrado. É o mesmo modelo, só que agora ela tem uma escopeta em cada mão. Duas, né. E o modelo é diferente, aqui a base de engatilhamento, aqui na frente, ó. Agora é com as listas pretas. Tá. Mas é as mesmas texturas. Agora ela só fica com duas, né. Para diferenciar, ó. Temos aqui a escopeta de combate. Olha só que louca essa arma. Vamos ver de perto aqui a textura, ó. Olha, Liberty City Armas. Armas de Liberty City. Que tá escrito ali, na textura aqui, ó. Olha só que legal. Arma muito louca. Tá bem legal também, ó. Próxima arma, temos SMG aqui, ó. Micro SMG. Olha só. Que bacana. Todas padrão, né, ó. Micro SMG. Quadradinha. Tec-9. Olha aqui a Tec-9, a textura. Olha só que louco, ó. Muito bem texturizado também, ó. O pente. Depois da Tec-9 vem a SMG. Olha aí, ó. Olha as texturas. Que legal, ó. Não pareceram ser armas de GTA IV mesmo, hein. De Nikko Velik. Tá muito legal, ó. Ranger. Seletor aqui, ó. Automático. Ali na lateral. Tá muito legal essa arma também, ó. Próxima arma. Vamos demonstrar rapidamente aqui, ó. AK-47. Olha só a textura dessa arma. Ela é em HD. Olha só a madeira da arma. Olha só isso aqui, ó. Mas nem GTA V de Playstation 4 e Xbox One tem texturas tão detalhadas quanto esta. Olha isso, ó. Somente aqui no GTA San Andres é possível colocar armas com texturas de níveis tão alto, ó. Tá? Agora mais que... Agora mais que... Que já lançaram aí, né, o GTA V pra... Não sei... Nem vou comentar. Então vamos continuar aqui a demonstração, olha. Que louco os detalhes, ó. Você consegue ver até um nomezinho aqui, ó, balançando aqui. É que tá balançando. Mas os detalhes do... Do metal da arma, ó. Muito grande, ó. Olha isso, ó. O nível de detalhes é muito grande da arma. Em primeira pessoa aqui, o cabelo dela tá trabalhando. Mas tá muito legal, ó. Continuando. A outra aqui, ó. A M4. Vamos ver aqui a textura. Tá também boa pra caramba, ó. Essa aqui é a M4 mesmo. Do GTA San Andres. Com as texturas... Em HD. Metal, ferro tá muito legal também, ó. Muito bom. Próxima arma. Rifle. Olha aqui, ó. Temos a Cut Gun. A madeirinha dela tá bacana também. A madeirinha dela tá bacana também. Da Cut Gun. Telescópio aqui. Acho que foi adicionado... Só pra não ficar faltando mesmo. Né? Porque o estilo de textura tá bem... Diferente das outras armas que eu mostrei até agora. Mas... Tá bom. Vocês podem tá baixando aqui, ó. Muito legal, né? Próxima arma. É o Rifle. É a Sniper Rifle Sniper. Olha essa Sniper aqui. Olha só o design dela. Olha só que bacana. Padrão com a Cut Gun também. Acho que ele deve ser do mesmo... Do mesmo padrão das armas mesmo. Olha aí que legal, ó. Tá muito bom também a Sniper aqui, ó. Cut Gun. Cut Gun não. Sniper mesmo, ó. Olha aí, ó. O Hood da Sniper como que é, ó. Que bacana. Só você dar os tiros aí. Essa mira também tá muito legal, hein. Você vai mirando, ó. O zoom. E... Vamos visualizar aqui a próxima arma. Depois do assalto, o Rifle, o RPG. Olha só esse RPG. Ah, tá. Então, confirmado, ó. Pela textura desse RPG, então... Os Rifles lá, a Cut Gun, é tudo padrão mesmo. Olha só. Que legal esse RPG. Nunca vi... Nunca tinha visto um RPG assim, ó. Com os detalhes madeira. Metal e madeira. Gostei desse RPG. A ponta do míssel aqui, ó. Também tá muito boa. A texturização. Tá muito legal em madeira, ó. É o primeiro... Rokleta, né. Acho que é Rokleta, o RPG. Que eu vejo assim, com as texturas bacanas, assim. Madeira, ó. Bem legal. Então, vamos ver aqui a outra... O outro lança-missiles aqui, ó. O... Hatsack. Olha aí. Bem legal também, ó. Texturizado, ó. A mira. Ali aberto, né. Bem legal também. Esse daqui é o lança-missiles cronometrado, ó. Já vamos testar logo aqui. Aqui no avião... No avião, acho que não vai chegar aí até lá. Não vai até o avião. Até sumiu. Tá legal também. Próxima arma. Temos aqui o Flammy Tower. Ah, o Flammy Tower em HD. O famoso Flammy Tower. Olha só o bico dele aqui, ó. Que louco. Até o interior aqui do bico aqui, ó. Tá bem feito. Olha só. Em HD, ó. Botijão. Botijão de combustível aqui do Flammy. Vou fazer um teste aqui mesmo, ó. Olha aí. Muito legal, né. Próxima arma é a minigun. Que é o Gatling. 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 Nem sei pronunciar isso aí. Gatling. Olha aqui a minigun. Também adaptada, ó. No mesmo estilo de texturas. As balas aqui também, ó. Um botãozinho ali, vermelho. Tem até um nomezinho ali. Tem ali, ó. O nome na arma ali, ó. O nomezinho ali, ó. O selo de garantia do Inmetro. Da arma. Ali é azulzinho. É tudo bem legal aí. É que a minha animação aqui tá editada, né. Por isso que ela tá segurando estranho. Mas dá pra fazer o teste. Tá bem legal. Tron. É o Molotov. Que é Coquitel Molotov. Então ela vai ter aqui uma nova garrafa, ó. Deixa eu pintar mostrado. De Coquitel Molotov. Vamos ver se eu consigo ler o que tá escrito aqui, ó. Então já vai ter o... 槃al. Ó. Quilmes... Quilmes... Cain allegiance. Acho que é Quilmes. Cristal. Cristal Quilmes. Eu acho que deve ser alguma cerveja lá do país deles. Lá não tenho certeza. Lá do... os marcos israel ele editou o coquetel molotov vamos fazer um teste aqui agora olha que bacana o molotov bem legal e o coquetel molotov beleza? próxima arma aqui é o granadas olha aqui as texturas da granada olha aí a textura da granada aqui na perna dela você pode estar utilizando eita sai daí beleza a granada o próximo aqui é o telegas ele é bem pequenininho olha aqui esse daqui o botijão aqui desse lado aqui perto do da perna dela aí perto da serra elétrica olha o telegas está na mão dela também aqui vamos fazer um teste aqui olha bem legal aí ó próximo próximo aqui vamos ver ó chat shells e as bombas né aqui ó temos o controle olha só o controle as texturas do controle que ele adicionou aqui ó olha como está bacana bem feitinho o controle ó o botão tudo ó a chavinha e aqui ó e aqui ó cadê o a bomba o chat shell a nova bomba ó deixa eu ver se ele cola na parede ó aqui não tem nenhum veículo aqui ó olha aí do outro lado aqui pra ver como ele cola sempre virado pra frente eu queria mostrar ele olha ali como ele é parece que tem um celular nele ó olha só que bacana parece que tem um celular aquelas bombas caseiras né de terrorista ativada via celular se jogar no chão deixa eu ver ele fica em pézinho aqui no chão ó é só pegar o controle e explodir beleza próxima arma é o equipamento vamos ver ó spray temos aqui um novo spray deixa eu tentar demonstrar aqui ó olha aí ó efeito cromado olha só spray de tinta cromado está muito bacana ó vamos ver se funciona aqui esse spray de tinta cromado aqui é que o meu overdose efeito em vez de dar a cor ele já lança o com fogo ó ah tá com medo beleza beleza vamos testar aqui uma outra aqui equipamento extintor novo extintor de incêndio olha aí ó olha aí ó extintor novo tem até os nomes desativar a polícia e não vai acabar morrendo aqui outro equipamento aqui ó câmera olha aí ó olha aí ó olha aí ó olha aí ó nova câmera aqui na perna dela ó bem texturizada também ó da Nikon marca Nikon cadê pega ela aqui ó cadê pega ela aqui ó cadê pega ela aqui ó cadê a câmera aqui olha aí como que é que ela fica ó próximo equipamento óculos de visão noturna na cabeça dela o thermal e o night google que é o visão noturna que esse eu estou utilizando aqui ó ele é verde olha só a textura dele é verde tá fica fica esse óculos aqui fica perfeito na skin da menina aqui ó que eu já postei ó ó deixa eu selecionar um óculos aqui ó ele fica perfeito aqui no rosto dela tá vendo temos o outro aqui o terra não é é esse daqui é o thermal ó já é as lentinhas azul as lentes tá thermal ó ficar também perfeito no rosto dela equipamento paraquedas paraquedas também ó que vai vir paraquedas aí bem texturizado ó tecido tudo vamos já fazer o teste aqui pra ver se se modifica também o a lona né do paraquedas fazer um pulo aqui do prédio mais alto aqui ó rapidinho a gente já testa logo aí o paraquedas paraquedas para ver se está modificado né então vamos lá aqui ó está original tá dá original tá gotta original tá tudo original original flores também o cano também e vamos ter um novo jet pack também que já vai vir também neste pack o jet pack olha só bem texturizado muito bacana tem aqui o controle olha aqui na mão dela olha segura direitinho controle com o radar e o mapa de san anderson os botões é só você sair voando aí e legal muito legal né é isso aí galera quem quiser esse pack de armas aqui em alta definição em hd montado pelo tutos marcos israel só baixa aí no meu blog aí beleza então fui e e e e e e